Brilha e canta Glória a Deus 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 Vocês, vai tocando nas pessoas, tá? Todas as pessoas. Deixa a voz de lá. Reche, reche, reche. Reche, reche. Aleluia. Reche, reche. Reche, reche. Reche, reche. Aleluia. Reche, reche. Aleluia. 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 Os pães acendem-se uma luz Em todo o céu de cima Vejo fomeiro e sinta por Deus E o meu caminho É de sacerdote adeus A liberdade que ele dá é você Nós pastores não fazemos nada Não é porque nós somos missionários Que nós somos usados melhor e mais do que você O mesmo Espírito que está aqui dentro Ele pode estar aí também Mas não você está Em todo o céu de cima 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 E o meu caminho Dói a liberdade, Espírito Santo de Deus Amém Amém